Deputado Chico López, como o senhor vê a questão do Supremo caçando o mandato dos parlamentares do Mensalão? Está criado um problema com o Congresso, aliás com a Câmara Federal, porque o presidente já disse que não caça. Agora o presidente não tomou a iniciativa de cesta dessa sozinho. As lideranças dos partidos confirmaram. Agora vamos ver o que dá, porque isso tem um abrigo com o poder e o comandante do poder é o presidente da Câmara. Embora nós saibamos que só houve uma caçação pelo Supremo no período do regime militar com o Chico Pinto. E logo em seguida o velho Luiz Guimarães e a concessão daquela amarraram essa questão na Constituição. Vamos ver o que vai dar. Acho que não é um bom momento para esse confronto entre os dois poderes. Mas, diz o dito popular, que só caça quem tem voto. O PCdoB já fechou alguma participação na gestão do Roberto Klopp? Como é que está isso? Não porque a nossa participação na eleição foi uma boa participação com todos aqueles que, no segundo turno, fizeram opção pelo PSB. Nesse sentido, se nós formos convidados, que eu acredito que vai ser, mas se é com uma direção municipal, nós vamos participar. Obrigado.